Na noite dessa terça-feira, um jovem de 18 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Veneza, isso foi em Patinga. Foram encontradas na mochila do jovem porções de crack e maconha. A gente tá vendo também ali celular no meio, dinheiro. A Gisele que vai contar sobre essa ocorrência. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos dissem. Olha só, a polícia recebeu a denúncia anônima de que neste local estaria ocorrendo uma movimentação de tráfico de drogas. E aí, durante o patrulhamento, os militares abordaram este jovem de 18 anos que, ao perceber a aproximação da polícia ali, ele tentou resistir, ele tentou se esconder, mas não teve jeito. Os policiais acabaram realizando a abordagem e com ele foi encontrado no bolso dele uma quantia de 100 reais em dinheiro, um celular, um cigarro. E também, na mochila, foi encontrada 11 buchas de maconha e uma porção de maconha, também da mesma substância, e porções de crack. Os policiais deram a prisão a este jovem de 18 anos e o encaminhou para a delegacia de polícia junto com o material apreendido. Nico? Obrigado, Gisele. Obrigado pela sua informação. Deu uma granulada no sinal da Gisele, mas deu para a gente entender, né? É. 18 anos, né? 18 anos. Como é que pode, né?